Cadê meu secretário? Ai, 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 agora sim Ele não vem não É assim, cadê meu secretário? Meu secretário não vem não Olha onde está escondido o secretário, olha lá Olha a pressa dele chegar, parece funcionário público Agora ele vai tomar as diretrizes Não, não vai não Não? Não Sai Você não vai carregar o cimento? Não, velho Cadê o cimento? Nós estamos esperando você descarregar o caminhão Não é porque eu não trouxe o cimento que eu deleguei a função de trazer Agora ele vem aqui, dá essas meia-pasada para dizer que está trabalhando Não, mas está tudo gravado aqui Está tudo gravado Olha aí Olha só Se não é eu aqui nessa obra Pensa que essa casa levantava? Não, deitava Esse é meu churrasco de hoje Nossa senhora Pensa que eu não fui na areia da praia? Estou aqui Em vez de estar usufruindo da praia Está aqui, peneirando areia Mas é muito, viu? Está aqui, peneirando areia da praia Tá aqui, peneirando areia da praia